Fiquei chateado. Bom, vamos lá. Eu preciso primeiro de tudo me localizar e depois eu preciso entender aonde eu tenho que ir, né? Pelo amor de Deus, abre esse mapa grande. Tá, já entendi. Vamos procurar a serralheria. Existe uma chance até de eu já estar perto. Eu pus woods mesmo? Pus, né? Nossa, existe uma grande chance de eu já estar perto, só que eu ainda não consegui me localizar 100%, então eu não vou... Eu tô bem perto já. Eu spawnei do lado do bunker, mas eu não tenho muita certeza de onde eu tô, tá ligado? Skavie House, ó. Eu tô na Skavie House, eu não tô? Tô. Isso aqui eu acho que é Skavie House, se for. Rapaz, era player isso aqui, hein? O maluco deu muito mole, ele pulou pra porta como se eu fosse ruxar atrás dele na porta. O melhor é que ele matou um Skavie pra mim. Beleza. A sorte... Ah, mano, nem fudendo que eu achei outra chave da ZB, não sei o que lá das contas. Parece que eu já tinha, né? Eu sou ridículo, mano. Tá, eu tô na Skavie House aqui mesmo. Preciso chegar até o limite do mapa ali e virar pra cá e deixar ele à minha esquerda. E ir embora. Eu nem vi se esse karturge tá cheio, tá cheio. Ok. Eu sou um combo de sorte e azar, né? Nesse jogo, incrível. Um pouquinho de... Com pitadas de burrice também, né? Não dá pra negar. Ai, meu Deus do céu. Vou pegar uma referência boa aqui. É incrível, né, mano? Eita, é um buraquinho, mano. No chão. Ah, é aqui, ó. Esse é o bunker. Eita, é um buggerho. Eita, é um buraquinho. Você tá? Vamos lá. É isso, Claire Esse armário aqui que alguém já olhou Aquilo ali que alguém já olhou Entrei de bobo mesmo Quer dizer, por um lado é legal descobrir isso aqui Não, não sabia desse pico Por outro, foda-se É isso Tem uma caixa de arma grande ali Que eu dei azar de não achar nada Ah, e um armarinho Que eu também já cheguei e já estava aberto e vazio Tentamos, né Olha, olha, olha Esse mapa eu gosto dele também O UDS é gostosinho de jogar No começo eu não gostava dele não Já é um dos mapas que eu curto Por que vocês saiam Essa falta de amor E parabéns a você Onde é que tem minhas saídas mesmo? É, eu tenho o UAF ZB06 UAF e ZB06 Tá Circular o lago Passar pela fábrica E nessa área da Ruaf Ruf Aí é o lago Eu preciso deixar ele, ó A minha direita aí andando Podia passar ali na madeireira Só e pegar uma skill easy Ah, vou ter que passar, né A madeireira está ali na frente Me cansar não, filho Press Overlook Woods Cabana 12 Vamos só passar por aqui mesmo Ah, mano Pensei que tinha conseguido Mó chave boa Mó bagulho da hora Ultra OLEDs, né Tio É bom que essas chaves aí Tem até um valorzinho de mercado, né A terapeuta compra elas E... Pelo menos lucrar a gente lucra, né Qual run Ô, louco Que susto Estourou na minha orelha, velho O pau está comendo muito Gente, o que está acontecendo nesse lugar? Não cabe, sério? Nem fudendo Beleza, o cara tem duas malas Uma tem duas Ah, não Porra, dropei a 12 Não peguei munição Dei mole Ai, que merda Tem muito cara morto por aqui, velho Tem muito player Eu quero as dog tags Você não tem Você tem É isso que eu quero E parabéns pra você Ah, tá Ele estava usando a SKS A caída do tio E não pegou cartucho Entendi Eu posso jogar essa bag Não posso? Eu queria jogar essa bag Não, não dá Engraçado que não dê, né Mas tudo bem Vamos embora de outro lugar, velho Já deu a merda que tinha que dar aqui, filho Tamo tranquilo Tamo saindo munidaço do bagulho Munidaço Toma cuidado porque aqui tem a emboscada de skeve, né As vezes tem skeve perdido por aqui no meio do mato A gente nunca vê E minha paixão não é você Foi suave, foi suave Franzinha Trunks Talvez eu morra Talvez não Talvez eu sobreviva por muito tempo Talvez eu me torne um guerreiro Talvez eu faça história Tá ali a minha saídinha Tá até esmoucada É, mano A frustração foi só o bunker secreto mesmo A run foi boa, né Dei sorte Peguei o maluco ali trocando do jeito errado Nossa, não Dei três balaços O lag transforma o nosso tiro em festim, né, velho Que susto, velho Viu o canchinho do bagulho Eu pensei que era uma cabecinha abrindo em mim Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tchau Foi bom, foi bom, mano Que, Patrick, tá Chega de Geisel nessa live A gente fez a nossa primeira missão ali Nessa missão a gente não conseguiu adiantar mais nenhuma das outras 3588 de XP Um headshot Matamos dois malucos Matamos um Skevzinho Beleza Tranquizinho mais, mulher Tranquizinho mais, mulher